Olá pessoal, olá amigos, a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade aqui para mim é bom dia neste momento, mas talvez para vocês que estão assistindo vídeo aí de casa, em outros dias e orais diferentes, já vai ser talvez boa tarde ou boa noite, tanto é que eu estou tomando meu chimarrão aqui pessoal e resolvi conversar com vocês, com todos os meus amigos, companheiros, seguidores, vocês que acompanham esse canal, vocês que assistem, todos os meus canais, pessoal, eu vou citar o nome dos canais no início agora, para que vocês saibam que em todos os canais vai ter um vídeo parecido com este, certo? Parecido, não igual, mas parecido, e para que vocês saibam quais são os meus canais, porque se vocês querem se inscrever nos meus canais, em todos eles, vocês podem, se vocês querem compartilhar todos os meus canais, vocês podem, se vocês querem buscar dicas importantes, dicas fantásticas para vocês, mas prestem atenção para ver se vai realmente te interessar, porque para muitas pessoas, eu estou falando agora para milhares, só que muitas pessoas, para muitas delas, não importa, não interessa, não é mais importante o que eu vou falar nesse vídeo, mas se for importante, então, vai lá, vamos começar pelo primeiro canal, canal Artes Máquinas, certo? Artes Máquinas, Ruiz Máquinas, você vai pesquisar Artes Máquinas é o suficiente, eu vou estar lá, falando com vocês. Segundo canal, canal Cursos Grátis, também é meu, tem muitas coisas importantes, que às vezes você não acha no Artes Máquinas, acha no canal Cursos Grátis, e também, lá vem o terceiro, que é o canal Artes Detector Máquinas, também vocês me encontram lá, com muitas coisas diferentes, são variedades, aí você vai encontrar muita coisa que você vai gostar. Se você não gostar, em um canal, no outro você acha, tá ok? Ou se você precisar, em um canal e não encontrar, no outro você acha, mas ainda tem mais, certo? Temos também o canal de viagens, que é o canal Minha Casa é a Estrada, é um canal já mais divertido, é um canal que a gente mostra o nosso dia-a-dia, a nossa vida na estrada, viagens, a natureza, os acontecimentos das estradas, das BRs, e parte do mundo, né pessoal? Porque a gente tem projetos aí, a gente já tem rodado bastante, mas tem projetos para rodar muito mais. Mas agora, o que nós vamos falar neste vídeo, é o assunto principal. O assunto principal é o que se trata, principalmente nos meus canais de trabalho, de concertos, aulas, dicas importantes. Eu sei pessoal, que vocês, para muitos, não é agradável o que eu vou falar, mas para muitos, com certeza vai ser confortável e muito bom. Por que eu vou dizer isso? Porque eu ensino milhares de pessoas à distância. Eu descobri que Portugal é o país que mais visualiza, no momento, os meus vídeos. Portugal é o país que mais usa, mais do que o Brasil. Dá para entender? Portugal está em primeiro lugar assistindo os meus vídeos. Então, eu fico feliz por isso. Um abraço ao povo português aí, e a todos os países, a todas as nações que assistem, que compartilham, e que entendem o nosso idioma, só que muitos não entendem, mas traduzem, né? E o YouTube também traduz para muitos países, então isso é muito bom, é muito legal. Gente, o assunto principal começa agora. Galera, eu vinha ajudando, ensinando e dando força aí para muita gente. Tanto é que eu já nem consigo mais fazer o que eu fazia. O que é? Responder via WhatsApp as pessoas. As pessoas já me acordam de manhã cedo pedindo vídeos explicativos, ensinamento e dicas de como consertar isso, aquilo, aquilo outro. Por exemplo, a máquina ligou de manhã, não está batendo, bate só para um lado. Já manda mensagem para mim, como que eu faço para resolver minha máquina, bate só para um lado? Aí eu pergunto, amigo, eu gostaria muito de te ajudar, mas você não é um contribuinte do canal, você ainda não entrou nos ajudar. Você nunca pensou em ajudar eu, né? E o meu trabalho é muito corrido, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda, né? Mas aí a pessoa diz, ah, mas eu nunca precisei dele, não vou ajudar. Mas e se uma hora precisar? Então é por isso que eu digo, amigos, se torne um contribuinte do canal com qualquer valor pessoal, né? Você não precisa ir lá e depositar mil reais para mim. Não precisa ir lá e depositar 500 reais. Não precisa ir lá e depositar 100 reais. Mas faça um propósito contigo mesmo. Diga, não, todo mês eu vou ajudar esse amigo aí com 15, 20 reais. Isso já ajuda, né? Não vou dizer por cedo e depositar 10, porque 10 reais não vai fazer, praticamente não vai fazer nada, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa, durante um mês, me pede ajuda 20, 30 vezes. E eu tenho que deixar muitas vezes no meu serviço para responder um amigo. Às vezes até parar o carro, estando trabalhando, para atender um amigo. Então, eu queria que vocês passassem a ser meus amigos de verdade. Amigo ajuda amigo. Você me ajuda e eu te ajudo. Faça aí todo mês um Pix de qualquer valor. Não precisa muita coisa. Ajuda com aquilo que você pode. Com aquilo que você pode, tá? Abre a mão aí também e ajuda. Porque levanta tudo bem cedo. É cedo, é frio. Olha que eu tô todo embusado. Tava até de touca. Tinha touca para gravar, né? Porque tá muito frio em Curitiba nesse momento. Eu tô em Curitiba agora. Mas eu tenho que estar aqui gravando e ensinando o pessoal. Olha aqui, ó. Micro-ondas para fazer vídeo para vocês. Máquinas para fazer vídeo. Ali atrás tá cheio de máquinas e tem muito mais máquinas que aqui, tá, pessoal? Muito mais máquinas. Aqui é o lugar menor que eu trabalho. Eu trabalho em muitos lugares. Certo? Tomar meu chimarrão aqui porque vai gelar, né? Os gaúchos lá vão dizer, ô, vai gelar o chimarrão. Isso aí não é microfone, né? Curitiba o chimarrão. Então, galera. Eu peço que vocês entendam o meu lado. Desculpem aí se eu não atender vocês via WhatsApp. Porque tem pessoas, milhares de pessoas, gente. O meu WhatsApp, vocês sabem, tá no YouTube. Aí, milhares de pessoas querem que eu responda e ensine como consertar uma máquina. A máquina PIFOR, por exemplo, a pessoa quer que eu ensine ela a consertar. Mas não é só uma palavra, galera. Tá? Se fosse rápido, beleza. Mas, às vezes, eu tenho que responder 20, 30 ou 40 mensagens de uma pessoa para acertar a máquina dele. Às vezes, ele é leigo, não sabe nada, não conhece nada. A máquina está com um problema, ele vai precisar das minhas dicas. Eu vou dizer para ele algumas coisas. Ele vai lá e examina. Não, professor, não é isso. Não funcionou, não resolveu. Aí, eu vou passar por mais duas, três dicas. Ele vai lá ver. Olha, professor, não encontrei o problema. Eu fiz isso, isso e isso que você mandou. Não encontrei. Eu passo para outra posição, entendeu, pessoal? Porque nós não somos um aparelho. Nós temos que ir quase no chutômetro. Chutômetro, é isso, né? Quase no chutômetro. Adivinhando, não. A gente conhece, sabe, entende, mas não é assim. A distância não é igual pessoalmente, fisicamente, né? Você vê que tem máquina que eu mesmo, sendo entendido de máquina, posso demorar duas, três horas para resolver o problema delas. Até mais. Imagina alguém que está lá à distância perguntando. Manda mensagem para mim, eu respondo ele. Manda mensagem, eu respondo ele. Vou ensinando até ele a aprontar. É claro que qualquer máquina nós resolvemos. Qualquer geladeira nós resolvemos. Freezer, micro-ondas, fone elétrico. A pessoa está precisando. Ele me manda mensagem. Eu respondo ele e digo, faça isso, isso e isso. É praticamente um curso, pessoal. A diferença do curso é que o curso é um mês inteiro. E problemas que a pessoa precisa resolver em casa, de repente no dia resolve. Ou meio-dia, uma hora. Às vezes na primeira dica que eu passo ele resolve. Às vezes o técnico quer cobrar 350 ou 400 reais. Ele mandando mensagem para mim, eu respondo ele, indico para ele, digo o que é. E ele às vezes gasta o quê? Vai lá e compra só a pecinha que eu mandei e resolve na hora. Já o técnico, não. O técnico fala, vou fazer uma revisão da tua máquina, vou fazer isso, isso, isso e tal. Você vai pagar 500 reais. Ou 450. Às vezes mais, às vezes menos. Só que aqui na dica comigo é diferente. Ele não vai gastar. Pega lá. Comigo ele não vai gastar. Ele vai apenas me ajudar com um valorzinho por mês. Ele vai estipular aí. 20, 30, 50, 100 reais. Depende das condições da pessoa. E dá vontade dele ajudar. E do quanto ele precisa do meu ensinamento durante o mês. Certo? Então é muito fácil me ajudar. Porque para mim ajudar vocês, também é fácil. Claro. Só que acabou não se tornando fácil. Porque são milhares de mensagens por dia. Então eu tenho que deixar do meu trabalho para atender você, que está precisando. Claro, faço isso com amor. Certo? Faço, me esforço o máximo para que você resolva o mais rápido possível. De repente o problema da sua máquina é um problema que, na primeira palavra, eu vou acertar. Porque provavelmente eu acerto, né? Difícil errar em consertos de máquina, microondas, freezer, geladeira, essas coisas que eu trabalho, né? Então, as minhas dicas são verdadeiras. É por isso que eu digo para vocês. Ajuda o canal com algum valor por mês. E eu ajudo vocês. Certo? Se você quer abrir hoje uma oficina e você vai ser honesto comigo, você pode abrir uma oficina hoje que eu te ensino o mês inteiro. Você vai me ajudar também. Bem, tenho aqui uma opção. Nós temos um curso que a gente está fazendo à distância. Ensinando as pessoas a consertar. De segunda à sexta. Das nove da manhã até às quinze. Muita gente, às vezes, chega à noite já e ainda está me pedindo respostas. E eu continuo, muitas vezes, ensinando. Por quê? São pessoas que estão fazendo o curso comigo. Então, às vezes, acontece assim. Tem alguns deles que fazem o curso comigo que não tem tempo na parte da manhã, por exemplo, para trabalhar com consertos. Faz outro trabalho. Pessoas que trabalham em dois serviços. Aí, o que acontece? Chega à tarde, ele está lá com as máquinas. Como ele não pode fazer de manhã, aí ele fala, professor, me ajuda de tarde. Vou à noite, desculpa, se eu mandar alguma mensagem. Pode mandar. Se eu vencer, responder, eu respondo. Se eu não vencer, eu deixo para outro dia. Mas, geralmente, as pessoas que mais precisam, eu ajudo, às vezes, até em horário difícil. Porque, às vezes, a pessoa está lá na casa do cliente e me manda mensagem. Tem amigos aí que estão lá na casa do cliente com a máquina na mão e ele me manda mensagem. Fala, amigo, ou professor, como quiser dizer aí, vocês que sabem, ou ruiz, eu estou com uma máquina tal, aqui, assim, assim, assim. Ela está apresentando isso, isso, isso. O que eu faço? Quanto será que eu posso cobrar? As pessoas aprendem comigo. Eu ensino até cobrar. Eu ensino quanto, mais ou menos, passo ideias. Claro que de um estado para o outro muda os valores, né? Passo ideias de quanto cobrar, de como fazer um orçamento, como entender para fazer um orçamento, como conhecer pelo barulho a máquina. Pelo barulho, temos que saber. Olha, pessoal, é sincero o negócio aqui. Pelo barulho da máquina, a gente, ó, ouve o barulho e já sabe o que é o problema. Isso também eu ensino. Vocês conhecer a máquina pelo barulho, pelos sintomas que apresenta, e ter ideia já na hora para fazer um orçamento. Eu ensino vocês não só consertar, ensino ganhar dinheiro consertando. É por isso que eu digo, vale a pena ajudar. Vale a pena ajudar o canal. Porque você aprende comigo sem fazer um curso, apenas eu te ajudando e você me ajudando. Quer dizer, isso sai baratinho para você. Você ganha teu dinheiro. Você consegue me ajudar. Tem um amigo de Cascavel. Um amigo lá de Cascavel que falou para mim. Vamos fazer o seguinte. Cada máquina que eu consertar, eu vou te mandar 10% do ganho. Beleza? Tá, pessoal? Beleza? É claro que eu até dei risada e falei, ué, aí tá pagando o dízimo agora, 10%? Não, mas não é isso, pessoal. É parecido, né? Mas não é. É, realmente é assim. Ele falou, cada máquina que eu pegar, você me ajuda, porque eu não sou técnico. Ele falou, eu não sei consertar, mas você sabe tudo. Eu não vou dizer que eu sei tudo, né, pessoal? Mas eu vou longe, né? 35 anos de experiência, dá para aprender, né? Dá para viver a vida inteira. O que eu tenho, eu ganhei assim, consertando. Posso dizer assim para vocês. Então, ele falou, eu te mando 10% de cada máquina. Beleza, tranquilo. Agora, vai lá, ele consegue uma máquina, 350 reais. Ele pode tirar o valor que ele gastou e daquele restante que é a lucra, né, do conselho, ele vai me dar 10%. Eu falei para ele isso, né? Não precisa tirar do que ele pagou, tira do que ele ganhou. Entendeu? Mas ele me manda 10%, tá ótimo. Durante um mês, se ele consertar 10 máquinas, ele vai me ajudar bastante, não vai? Então, eu falei para ele, isso é uma ideia ótima e serve para você também. Você pode fazer o seguinte, você pega uma máquina para consertar, eu te ensino tudo. Você conserta, né? Você gastou 100 e cobrou 300, tá ok? Dos 200 que você ganhou a mais, você pode mandar 10%, beleza? Então, funciona assim. Então, se você tiver interesse aí em consertar, em aprender, montar a sua oficina, pode montar. Confia em mim aí, pode montar. Que eu te ensino a consertar tudo, tá? Eu te ensino a consertar tudo. E aí, você vai ser honesto comigo, me mandando sempre uma porcentagenzinha desse tamanhinho, né? Rasinha, pouquinho, claro. Você não precisa mandar metade para mim, não. Dá uma contribuição por mês aí, ó. Vê o que fica bom para você e contribui. Eu não estou pedindo que você tem que me pagar 10%, 5%, não. Não estou falando isso. Estou contando o que aconteceu comigo e ele. Então, eu achei legal. Tem outro amigo aí de Santa Catarina, também, que todo mês, ele contribui com um pouquinho. Então, eu paro e estou pronto para ajudar ele. Tanto é que eu vou enviar para ele. Eu até ia pedir para ele vir buscar aqui. Ou se eu passar lá para o Jairaguá, em Daial, levar uma peça para ele. Ele está precisando de uma peça. Olha, pessoal, como é que eu faço com as pessoas que são meus amigos de verdade. Que me ajudam também, né? Porque eu estou sempre ajudando. Estou gravando todo dia para vocês. É gratuito, né? Seja sincero, vocês só pagam a internet, né? Para vocês. Vou levar, ou eu vou passar para lá e levar, ou vou pedir para ele vir buscar. Ou vou enviar pelo correio uma peça que não é barata. Ele não está encontrando na região. Que é a tampa fixa. Aquela parte grande de uma lavadora LF-15. L-T-15-F. É isso aí, né? L-T-15-F. É uma 15kg de Electrumux. E eu falei para ele o quê? Falei, ó, amigo, vou te mandar a peça para lá. Você vai pagar aí praticamente só o envio. Porque se eu for te cobrar a peça e o envio, você vai pagar muito caro. Então, vou dar um jeito de enviar para ele. Ou passar por lá e levar, ou pedir para ele virar em Curitiba, que eu acho que é perto. Pelo que você está aí em Dayal, não é longe, tão longe. De repente, alguém vem para cá e leva para ele, né? Praticamente, eu não vou cobrar a peça dele. Por quê? Porque é amigo. Ele é um cara que, todo mês, ele manda uma gratificaçãozinha para mim. E toda vez que ele precisa, ele chama eu. E eu respondo ele. Entendeu pessoal? Não tem uma mensagem dele aí em verde. Está todos respondidos. Então, a gente é assim com as pessoas, camarada. Então, se você quiser contribuir com um pouquinho por mês comigo, você pode montar sua oficina confiando em mim. Na área de refrigeração. Já vou falar o que é. Freezer, geladeira, micro-ondas, forno elétrico, aspirador de pó, centrífuga. Essas coisas, tá? Essas coisas. E todas as marcas de máquinas, já vai, é claro. Todas. Pode montar a oficina. Mesmo que você não saiba nada. Só tem que ser honesto e certo comigo. Tem umas pessoas que falam, professor, eu estou com um problema tal aqui. Me ajuda a consertar esse micro-ondas ou essa máquina. Assim que eu entregar para o cliente, eu já vou te mandar uma contribuição. Aí eu ajudo ele, ele me manda um vídeo. A máquina ficou ótima, beleza. Assim que eu entregar, eu já te mando uma contribuição. Nunca mais. Passa um ano ou dois. Mas só que eu adiciono ali o marco, tudo certinho. Quem é o cara, o número dele, adiciono e tal. O dia que ele volta a falar comigo. Ah, ele lembrou de mim. Mas lembrou por quê? Porque uma outra máquina estragou e ele não está conseguindo resolver o pepino. Aí ele me chama. Me chama no WhatsApp, manda mensagem. Mas eu reconheço que está escrito, está marcado que ele é o cara que não contribuiu. E não foi sincero. Então eu anoto tudo. Porque no dia que ele volta a pedir ajuda, eu já sei o que responder para ele. Eu não ofendo nem nada. Só não respondo. Deixa ele quieto. Entendeu? Não vou ajudar ele. Por quê? Porque ele não foi honesto. Gente, eu prefiro ajudar a pessoa que diz que eu não tenho condições do que a pessoa que tem e não é honesta. Dias passados, uma mulher mandou mensagem para mim. Nem sei de que estado é, nem lembro-se de Alagoas. É lá para aquelas bandas do Ceará. Porque ela se fala ali, ela é lá da Dona Ceará e pediu ajuda. Daí eu expliquei para ela. Olha, eu estou ajudando os que contribuem com o canal, com algum valor. Aí ela falou, amigo, eu não tenho nada. Nada. Estou numa situação muito difícil. Passando por problemas difíceis, com gente doente em casa e não tenho. A máquina não está funcionando. Aí eu falei, nesses casos da tua sinceridade e das tuas palavras humildes, eu vou te ensinar. Ensinei ela a arrumar a máquina. A máquina dela ficou boa, funcionando certinho, zerada. E não cobrei um centavo, não pedi nada. Uma moça lá do Rio Grande do Sul, Fabiana, o nome dela, também estava com uma lavadora pros dócil, uma antiga, com problema, ou top 8, não lembro exatamente. Também falou a situação dela e tal. Eu ajudei até o final dela para consertar a máquina. Foi dias para ter que ela conseguir, porque ela mesma tinha que fazer. Não tinha quem fizesse. Resolveu o problema e ficou ok. Então, contribua com o canal e o canal vai contribuir com vocês. Falou, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fico no Aguarde. Pode mandar essa mensagem no WhatsApp. O WhatsApp é 41996490392. Manda sua mensagem aí e fala aí se você quer ou fazer o curso ou ser um contribuinte do canal. Ó, estou aqui no Aguarde. Até mais. Tchau.